Faz por favor. Holaboard, bambar a gente. Não deixamos para ninguém. Tractor aqui, bicha! Dá-me uma burra! Só me quer, só me deseja este. Para, verdinho! Fingindo que não me sente, mas só me quer. Baby do meu corejo, hello! Vamos duas Cláudias! Vem cá fazer conchinha, fazer sandália! Vamos aqui entrevistar estas virgens poderosas, as minhas montadas na fé, a ver se faturam alguém hoje. Vais cá usar na área, eu não quero saber! Eu não quero saber. Your bojona is awesome! Dá-te uma surranceta! Ué, eu sou maluca! Ai, tu afla! Você é louca! Hum, hum! O que é que vocês acham dos mochazos aqui portugueses? São calentitas ou não são? São calentitas! São calentitas! São calentitas! São calentitas! Por isso que a Eurovisão é uma grande festa É uma grande surrua! Eres vela que returta a la piel! Vamos cantar o tirolí! Eu quero ser tua! Oh, 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 oh! I'm here from the United States. It's my seventh time. I think I love all the songs. It's always a lot of fun I'm enjoying Portugal. Your outfit is Amazing. Thank you Let's go Let's go